O Enip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder Cate alta dela vai Elisa Maria é baile de favela Invasão é baile de favela Que as Gassim é baile de favela E os menor preparado pra fuder Cate alta dela vai O Enip é baile de favela A bailão é baile de favela E na rua sete Baile de favela E os menor preparado pra fuder Cate alta dela vai Ela veio quiete Hoje eu tô fervendo Ela veio quiete Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Fecheu com R7 O Enip é baile de favela Que a Marconi Baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder Cate alta dela vai O Enip é baile de favela Que a Marconi Baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder Cate alta dela vai O Enip é baile de favela Que a Marconi Baile de favela E a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder Cate alta dela vai O Enip é baile de favela O Enip é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder Cate alta dela vai O Enip é baile de favela Que a Marconi Baile de favela Cate alta dela vai O Enip é baile de favela E os menor preparado pra fuder Cate alta dela vai O Enip é baile de favela